Agora o Bahia no domingo vai enfrentar a Portuguesa lá no Canindé e o próprio Bahia tem um espião à altura para esse jogo, a gente sabe bem quem é, né? Tem uma mudança no time já confirmada, Lucas Fonseca ganha uma vaga na equipe. Mais uma chance para Lucas Fonseca. Nesse domingo ele será titular na zaga ao lado de Tite, já que Dani Moraes está machucado. Vem trabalhando, querendo mostrar o meu futebol, mas quem escolhe é o treinador, a opção é ele que decide. E procurar trabalhar sempre, pensar sempre em ajudar, porque é assim que a gente pode tirar o Bahia dessa situação. Continuar trabalhando para conseguir o objetivo nosso que é escapar lá. O Bahia vai enfrentar a Portuguesa, adversário direto nessa reta final. Os dois brigam para escapar dessa proximidade com a zona de rebaixamento. E quando se fala na Lusa, tem um bom conhecedor no grupo. Aliás, um bom conhecedor no comando do grupo. Tem uma pessoa aqui que conhece muito bem lá, que é o nosso treinador, Jorginho. Ele pode, com certeza, ele vai passar as melhores informações para a gente poder explorar os erros deles, as dificuldades, e explorar o que a gente tem de melhor também. Português e Bahia estão fora da zona de rebaixamento e são os principais alvos de esporte palmeiras, que tentam fugir do risco. Mas o tricolor sabe, só depende dele. Portanto, é melhor não ficar pensando muito nos outros. A gente tem que pensar na gente, procurar no que a gente tem aqui, escapar disso. Não tem que ficar fazendo conta, pensando no adversário. Tem que pensar no adversário que a gente vai jogar domingo, não é ficar pensando no jogo dos outros times aí. E aí Obrigado.